A aprovação da Lei Geral do Turismo ontem não trouxe apenas um ambiente jurídico adequado a mais investimentos no setor, e isso no setor integrado, em toda a cadeia produtiva do turismo. Mas também trouxe a oportunidade de se abrir o mercado brasileiro de aviação para a participação de companhias estrangeiras, que, em qualquer discussão que se faça, respeitando os pensamentos e a diversidade de ideias, é favorável ao país. Vai gerar emprego aqui, vai gerar economia mais forte, pujante, consumo de recursos brasileiros produzidos no Brasil, portanto, não há como criticar esse processo, a não ser positivamente para o desenvolvimento do país. Legenda Adriana Zanotto